Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer para o almoço almôndegas ao molho de gengibre. E vou compartilhar com vocês o preparo desse almoço saboroso. Essa aqui é a minha plantação de gengibre, pessoal. Eu comprei um pedaço de gengibre no mercado, plantei e olha só a quantidade. Aí eu fiz um cantinho aqui, somente para os gengibres. Vou retirar gengibre fresquinho para temperar o molho das almôndegas. Pessoal, para você saber qual gengibre está no ponto certo de ser consumido, você olha as folhinhas, está vendo? Quando as folhas começam a ficar secas, olha aí. Então, você pode estar retirando o gengibre. Só que essa plantação que eu fiz é só para consumo, para estar temperando carne, frango. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Não vou retirar todo o gengibre. Vou retirar somente a quantidade que eu vou usar para fazer o molho das almôndegas. Então, vou ver aqui. Já tem vídeo no canal, a plantação de bambu. Olha só como está bonito os brotinhos de bambu. Olha aí. Está lindo, né? Olha aqui, pessoal. Para quem não conhece, essa aqui é a flor do gengibre. Olha aí, coisa linda. Tem outra aqui também, a flor do gengibre. Vou pegar mais um gengibre aqui, pessoal. Fica a dica aí para quem mora em apartamento, não tem muito espaço para estar plantando. Você pode comprar um vaso e também compra uma mudinha pequena de gengibre. Você planta no vaso e dá para você ter sempre gengibre fresquinho. Olha só, coisa linda perto. Olha, pessoal, como é fácil. Olha aí. Coisa linda, ó. Gengibre fresquinho. Olha isso. Olha aí, o gengibre que eu vou usar para fazer o molho das almôndegas. Eu quero fazer também um arroz com oropranópolis. Vou pegar aqui umas folhinhas e levar vocês. Já tem vídeo aí no canal de receitas com oropranópolis. Quem não conferiu, já tem vídeo aí no canal, tá, pessoal? Vou pegar aqui umas folhinhas. Quero colocar no arroz. Antes de levar para a cozinha, pessoal, vou tirar esse excesso de terra aqui do gengibre. Ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vou dar início ao preparo do molho de gengibre. Aqui eu tenho alguns pedaços de gengibre que a gente acabou de colher. Mostrei para vocês, né? Lavei bem e peguei uma quantidade que eu vou usar no molho. Olha só. Vou começar a cortar os pedacinhos. Fica o molho, pessoal, assim, levemente picante. Se você não gosta de molho muito picante, você diminui a quantidade do gengibre, tá? Olha só, pessoal, já cortei a quantidade de gengibre que eu vou usar. Aqui eu tenho uma carne moída que já está temperada, tá? Olha aqui, eu temperei e deixei um tempinho agindo o tempero na carne, para pegar o sabor, né, na carne. Essa almôndega, pessoal, que eu vou fazer, é a almôndega caseira, tá? E é uma almôndega, assim, de forma bem simples. Então, não precisa colocar ovo nem farinha para dar liga, não. Basta você temperar a carne moída fresquinha, tá bom? Que a própria carne moída vai dar liga, ó. Eu temperei com sal e os temperinhos que eu uso. Olha aqui. Aí você vai fazendo as bolinhas, tá vendo? Se você tiver um cheiro verde, nesse momento aqui você usa o cheiro verde picadinho, mistura na carne, tá bom? Como eu estou sem cheiro verde, eu não coloquei, né? Porque eu estou sem... Usei somente os temperos, que eu tenho costume. Vocês façam o mesmo, tá, pessoal? Não precisa colocar ovo, não precisa colocar farinha, somente o tempero e a carne moída da sua preferência. Aí você vai e mistura bem, tá bom? Deixa agindo. O ideal é você temperar pela manhã, tá? Porque aí dá tempo do tempero pegar o gosto na carne, né? Então tá aqui, ó. Fiz as bolinhas, já vou adiantando aqui, ó. Vou fazendo as bolinhas que são as almôndegas, né? Olha aí. Muito fácil, ó. Tá vendo? Como já pega a liga, olha aí, ó. Não precisou colocar mais nada, pessoal. É só a carne moída temperada. Aí vai fazendo as bolinhas. Olha só, pessoal. Piquei o tomate, a cebola. Já fiz as almôndegas, as bolinhas, tá vendo? De carne. Piquei o gengibre fresquinho. Agora eu vou dar início ao molho de gengibre. Vou usar molho pronto de extrato de tomate. Pessoal, já liguei o fogo. Coloquei um pouquinho de alho e sal, porque a carne já está temperada, tá? Então cuidado pra não salgar. Vou colocar aqui um fio de óleo. Se você tiver azeite, pode colocar também. Tá? No lugar do óleo. Aí a panela já tá esquentando. Vou colocar aqui, ó, o gengibre. Tá? Refoguei um pouquinho o gengibre, né? Tomate e a cebola. Agora eu vou colocar o extrato de tomate. Agora, pessoal, vou colocar um pouco de água, tá? Pode ser uns 100 ml de água. O molho de gengibre começou a ferver. Agora eu vou colocar as almôndegas. Olha aí, pessoal. Coloquei todas as almôndegas. Agora elas vão cozinhar nesse molho de gengibre, tá? Vou colocar uma tampa pra ajudar aqui no cozimento. Daqui a pouquinho eu vou vir aqui pra acertar o sal, se precisa ou não, tá? Deixei o molho temperado e a carne também. Conforme vão cozinhando aqui as almôndegas, vai soltando o temperinho que eu temperei a carne, né? Então, olha aí. Pronto, agora eu vou colocar a tampa. Vou deixar aqui cozinhando. Enquanto isso, eu vou fazer o arroz com orapronópolis. Olha só. Lavei todas as folhas e cortei as pontinhas, porque fica próxima do espinho. Então, eu não gosto de usar as pontinhas, não, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou picar essas folhas de orapronópolis que eu vou usar no arroz. Olha aí. Fiz um montinho, né? Com as folhas. A quantidade, pessoal, não vou passar, porque vai a gosto, tá? Se você quiser colocar mais folhas, pode colocar. Aqui é a quantidade do arroz que eu tô usando, tá? Vou picar aqui as folhas. Eu vou refogar no arroz. Terminei de picar. Agora eu vou refogar o arroz que eu já lavei e deixei escorrendo pra adiantar. Já liguei o fogo. Coloquei o alho amassado com sal e o óleo. Vou deixar dar uma leve refogada aqui nesse alho. Agora eu vou colocar as folhas de orapronópolis picadinhas. Vou refogar essas coisas. Vou colocar o arroz que eu já lavei e deixei escorrendo. Nesse momento agora, pessoal, eu vou misturar o arroz com as folhas de orapronópolis. Olha aí. Tem pessoas que gostam de fazer o arroz com água quente, né? Eu uso água fria, pessoal. Eu não consigo acertar meu arroz colocando água quente. Então, eu vou deixar ele refogar aqui um pouquinho. Pra depois colocar a água. Coloca a água até cobrir o arroz. Pronto. Agora, esse momento aqui, pessoal, o arroz vai cozinhar, né? Um cozimento normal, tá bom? Assim que ele ficar prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Aplausos Aplausos Pessoal, o nosso almoço ficou pronto. As almôndegas com molho de gengibre também, já finalizei. E o arroz corapanópolis. Os ternurinhas estão aqui, já prontos pra almoçar. Olá, pessoal. Olá. Vocês vão poder acompanhar o nosso agradecimento e o nosso almoço. Então, vamos fazer o agradecimento. Vamos lá. Querido pai, muito obrigada por esse alimento, Senhor, nunca deixe faltar. Amém. Obrigada, Senhor, por esse alimento e nunca deixe faltar. Aqui nem os nossos lares. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigada pelos alimentos e nunca deixe faltar. Aqui nem os nossos lares. Amém. Amém. Vamos almoçar. Já coloquei o arroz corapanópolis. Gostava de servir primeiro. Música 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 Se inscreva no canal O gengibre no molho das almôndegas Fica com a picância Como se fosse um molhinho de pimenta Pessoal Nós vamos finalizar aqui o vídeo Porque nós vamos continuar almoçando Espero que vocês tenham gostado Dessa dica de usar o gengibre Para temperar a carne E também espero que vocês tenham gostado Da dica do Oropranópolis no arroz Ficou muito saboroso Espero vocês no próximo vídeo Um beijo e um abraço Ternulinha para cada um de vocês Tchau 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 Tchau